Já a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 70 quilos de maconha divididos em dezenas de tabletes na BR-101 Três pessoas foram presas, elas estavam num carro que vinha da Grande Vitória para o norte do estado Os policiais estavam realizando um trabalho de rotina no quilômetro 176 da BR-101, que é município de Aracruz e ao abordarem o veículo Fiat Siena, eles perceberam um certo nervosismo nos passageiros que alegaram que viriam de Vitória para Linhares numa viagem de Uber Eles estranharam também o valor combinado para essa viagem e após uma busca ao interior do veículo encontraram uma caixa com tabletes com substâncias análogas à maconha e posteriormente ao revistarem também o porta-mala encontraram mais três caixas com a mesma substância Totalizando 119 tabletes e 67 quilos aproximadamente de uma substância análoga à maconha Vez ou outra a gente vê essa viagem de droga, né? Às vezes você sai de Vitória e vem parar aqui em Linhares ou vem parar em Aracruz Tem como ser feito um monitoramento dessa droga pela BR ou só através de denúncia mesmo? Olha, a gente faz um acompanhamento nos veículos que a gente já tem monitorando tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Rodoviária Federal e a gente realiza abordagens em dias e horários específicos para que a gente possa coibir esse tipo de ilícito Uma coisa que a gente vem falando também há um tempo que é importante reforçar essa questão do trabalho integrado entre as forças de segurança, PRF, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil somente com esse trabalho conjunto é possível ter resultados positivos nessas operações, por exemplo, né? Sim, a integração das forças policiais, ela agrega bastante e quem tem a ganhar é a sociedade Por isso a gente tem estado sempre presente realizando operações em conjunto e até participações em algumas reuniões como aqui em Linhares tem a reunião do Consel e o Conselho de Segurança de Linhares para garantir essa integração e uma melhor resposta para a sociedade Um bom trabalho da Polícia Rodoviária Federal